Se eu tentasse definir um bom especial, tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Sei que entenderás, precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo, precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça de eternos amigos. Quero e vou renunciar, parte de mim mesmo. Para ser muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou, por favor, insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça de eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça de eternos amigos. Amém. Amém.